A DC não está pra brincadeira, do nada os caras resolveram sair divulgando muito de novidade E no vídeo de hoje eu vou falar essas principais novidades pra vocês Incluindo o novo filme do The Batman do Robert Pattinson, então vem comigo Boa noite senhoras e senhores, somos a diversão da noite Você tá em choque Opa, beleza? Meu nome é Gabriel Brito, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Pra começar vamos falar de uma coisa que não é algo verídico ainda, é só um boato Mas é um boato muito forte sobre o filme do Super Choque Há boatos aí que tá em produção do filme do Super Choque Que quem vai interpretar o Virgil do Super Choque vai ser o Jaden Smith O filho do Will Smith Não sei se ele é um cara tão legal assim né, pra ser o Super Choque Não sabemos se é verdade, são só boatos Mas né, é o que tá rolando aí pelas internets lá fora Puta que pariu Uma coisa que deixou a galera sem entender nada foi o novo trailer da Liga da Justiça Snyder Cut A pergunta foi, por que que tá o Ben Afflelar como o Batman? Fala pra mim, fala pra mim Eu vou explicar pra vocês agora, pra você que não entendeu Eu vou explicar, calma, calma, eu vou explicar É o seguinte, esse filme da Liga da Justiça, na verdade, ele já foi gravado na época daquele primeiro filme da Liga da Justiça Na verdade, eles são cenas cortadas daquele filme, é como se fosse o filme a versão estendida Então esse novo diretor pegou cenas que foram cortadas daquele filme Que não foram poucas, foram muitas Tanto é que o filme original tem 4 horas de duração Então esse diretor pegou essas cenas e fez um novo filme Então por isso que tá o Ben Afflelar como o Batman Porque é aquele mesmo filme, só que com umas cenas que foram deletadas E essas cenas tem vilões que não apareceram Tem personagens novos Então o diretor achou uma boa ideia pegar essas cenas que foram cortadas e fazer um novo filme E assim, esse novo diretor que pegou essas cenas que foram deletadas pra fazer um novo filme O cara é um gênio Por que que o antigo diretor já não fez isso? Mano, o cara tinha um dos vilões mais legais da Liga da Justiça Que é o Darkseid Como é que pode ele não colocar no filme? O diretor novo pegou E vai fazer esse filme que eu tenho certeza que vai ficar incrível Só que esse filme não vai pros cinemas Ele vai ser exibido pela HBO Max Sobre o filme do Esquadrão Suicida 2 Não temos muitas informações ainda Nós sabemos só que vai ter a Margot Robbie como a Arlequina De praxe Temos uma novidade também Que o John Cena vai aparecer nesse filme Vai fazer um... O que foi? Por isso eu não falei Ele vai ser o pacificador, né? Você falou Tá Vamos ter também a presença do John Cena Como pacificador Você que não conhece o John Cena Aquele lutador do lado da WWE, sabe? De... Nem sei se ele luta mais Acho que não Porque faz uma conta que ele não luta mais Mas ele vai estar nesse filme E a história desse filme vai se basear nas HQs de 1980 E claro, temos também Mulher Maravilha 2, né? Que saiu um novo trailer aí O tempo vai vir, Diana Que deixou todo mundo bem hypado Com a nossa diva, deusa, maravilhosa, Gal Gadot Fala tudo, Gil, legal aí Maravilhosa Que bacana Imitando como sempre Esse filme de Mulher Maravilha vai ser Zica do baile, mano Na moral Na moral Com esse novo trailer aí O negócio aumentou ainda mais o hype Antes de eu falar da atração principal, né? Que é o novo filme do The Batman Do Robert Pattinson Já avisei que vai dar merda isso Já deixou o like nesse vídeo? Não? Você tá esperando o que, meu mano? Já deixa o seu like aí Se inscreve no canal Nós temos vídeos todas as terças e quintas Às 7 horas E já se inscreve aí pra você não perder Meus amigos O que foi esse trailer do Batman? Fala pra mim Fala pra mim Esse trailer do Batman Me deixou mais hypado do que eu já tava Eu tava muito ansioso pra esse filme do Batman Agora eu tô mais ainda Tava muito, assim, empolgado em ver O Robert Pattinson como Batman Todo mundo achando Meio, assim, sabe? Ah, não sei se vai ser um bom Batman Se a gente acha que vai ser Eu tô botando fé que ele vai ser um bom Batman Eu acho que ele tem a cara do Batman Se você for reparar Ele, todos os papéis que ele fez até hoje no cinema Ele é um cara sério Ele é um cara, tipo, meio sombrio, assim, sabe? Então eu acho que ele tem tudo a ver com Batman Posso estar errado Pode ser que ele decepcione Mas eu espero que não Eu espero que ele arregasse Tire essa má impressão que ele tem do Crepúsculo, sabe? Que todo mundo olha pra ele e lembra do Crepúsculo Então eu espero que ele faça um papel brilhante Pra poder tirar essa má impressão do Crepúsculo Chega de ficar brilhando no sol, mano Chega, mano Chega Não Não faz isso Por que você fez isso? Não faz isso não Por favor Eu tô parado Eu tô parado Faz, solta Para Por favor, para Não faz isso Não deixa essa parte Não, não, não Te desliga Agora o negócio é partida pra porrada O negócio é sério Para de ficar Purpurinando por aí Chega de brilhar no sol Agora o negócio é pancada Sobre a trama Vai mostrar o Bruce Wayne Nos seus primeiros anos de Batman No comecinho Por isso que ele não tá tão bombadão E vai focar no lado mais detetive Do Batman e do Bruce Wayne E a história não vai se basear na HQ Vai ter algumas referências Da HQ do Batman ano 1 Batman a corte das corujas E Batman a noite longa das bruxas Só que a corte das corujas é um boato ainda Porque tem algumas referências no trailer Mas não sabemos se é isso mesmo Aparecendo dois vilões no trailer Que foi o Charada e o Pinguim O Charada eu acho que ele vai ser o vilão principal da história Eu acho que o Pinguim vai estar mais como secundário ali Você que achou estranho o uniforme do Charada Não tá aquele uniforme verde que é o comum? É porque há boatos Que aquele uniforme que ele tá É o uniforme quando ele tá na forma silêncio Charada silêncio Que é o uniforme que ele tem na HQ Que é pra poder se esconder do Batman, sabe? Então é esse uniforme que tava aparecendo no trailer Mas não é algo certeza, tá? É um boato que tá rolando Uma coisa que eu achei muito legal Foi a questão que a gente pôde ver a presença Dark da DC, sabe? A gente tá vendo o Dark da DC mesmo Um clima sombrio Um clima tipo de mistério assim, sabe? Eu achei muito legal Eu sou Vengeance Tipo, completamente Batman mesmo, sabe? A gente tá vendo o próprio Batman, sabe? Um filho da puta Sombrio, misterioso Descendo o sarrafo nos inimigos Mano, aquela cena que ele desce as porradas nos caras, meu Eu fiquei chocado Eu fiquei chocado Eu tava assistindo Eu quase apanhei também Ele é nervoso Que vontade de jogar esse telefone na parede, cara Puta que pariu É só tapa Só tapa Só tapa de qualidade E pra finalizar o vídeo Tem uma novidade também Que algumas pessoas vão gostar E outras não Pra quem gostou da atuação do Ben Affleck como Batman Ele vai voltar a ser o Batman, viu gente? Quê? É... O ator deu uma entrevista Falando que ele foi convidado A fazer uma participação especial Como Batman No filme do Flash No filme solo do Flash Então, pra você que gostou Legal Pra você Uhul Mas pra quem não gostou Eu não gostei Eu, particularmente, achei ele um dos piores Batman do cinema Mas, né? Pra quem gostou Fica aí essa novidade Mas e você? Ficou tão hypado com essas novidades da DC quanto eu? Deixa aqui nos comentários o que você achou Qual que você tá esperando mais Qual que você achou mais legal Deixa aqui nos comentários, beleza? Agora tá aparecendo mais dois vídeos aí pra você assistir Aproveita uma hora pra no canal E eu vejo você na próxima Eu sou imbecil mesmo, tá bom? Olha aí Eu esqueci que eu ia falar, tá vendo? Culpa sua Ah, tá Meu Deus, vou dar um santa na facada Eu tenho fome De novo Eu sou biomark Tá bom, obrigado Tá bom, obrigado Dá um mu Vamos lá, bora vai Tá difícil, mano, me ajuda Ai, de novo Socorro, tá difícil Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau